Música Há dois dias o Pecuária em Alta colocou em pauta um assunto muito importante para quem trabalha na pecuária de corte, a estação de monta. Vários fatores podem interferir nos seus resultados, por isso já falamos sobre a indicação do período do ano e a quantidade de dias para estruturá-la, falamos também sobre o planejamento antes e durante a estação e hoje, no último dia do Especial Estação de Monta, vamos falar sobre o manejo da maternidade e a sua influência nos resultados. Música O primeiro ponto que a gente tem que sempre lembrar é que a maternidade é a continuação do seu trabalho do ano passado. Então a gente trabalhou, fizemos todo o planejamento para emprenhar essas vacas no momento certo e chegou a hora desses bezerros nascerem. Então eu não posso relaxar nesse momento. Então eu tenho que garantir que aquele sêmen do melhor reprodutor, que foi feito o melhor protocolo de ATF, que aquela vaca emprenhou na hora certa, eu tenho que garantir que aquele bezerro nasça e ele chegue até a desmama e se torne um bom animal, seja ele para corte ou para cria no futuro. E isso começa na maternidade. Então alguns pontos que são importantes e que a gente sempre gosta de lembrar quando a gente fala do manejo de maternidade. O primeiro ponto é, maternidade sempre próxima ao curral. Por quê? Porque isso vai facilitar a observação dos lotes. Então se a maternidade fica muito distante, o meu vaqueiro não consegue visitar essa maternidade mais de uma vez por dia. Então se eu tenho algum problema de parto, algum bezerro que ainda não mamou e eu demoro para corrigir esse problema, isso pode acabar afetando o desempenho desse bezerro. Quando chega o momento do parto, é uma época muito crítica para a fêmea. Eu preciso ter muito em conta, ou preciso ter no meu radar, qual que é a condição corporal que essa fêmea está parindo. Por quê? Porque a gente sabe que sempre pós-parto, essa fêmea vai sofrer uma perda de peso. Então ela vai perder peso. Se eu consigo colocar ela para parir em uma condição corporal mais adequada, melhor, ela suporta essa perda de peso. E isso não me gera prejuízos reprodutivamente. Outro aspecto importante é garantir o bem-estar desses animais. Então maternidade, o mais calmo possível, sem correria, sem gritaria, sem estresse. Então eu garantir o manejo racional, garantir o bem-estar dessa fêmea na maternidade e ter uma boa oferta de alimento para ela e principalmente uma boa oferta de água também. Para o meu bezerro é extremamente importante que ele mame o colostro. Então nas primeiras horas de vida esse bezerro precisa ingerir o colostro porque dali que vai vir toda a proteção que ele tem. Então ele recebe os anticorpos para combater aquelas primeiras infecções. É através do colostro, fazer a queima do umbigo adequadamente. Por quê? Porque o umbiguinho do bezerro, quando ele nasce, ele está aberto. E ali tem comunicação com a veia cava, tem comunicação com vários órgãos internos do bezerro que pode estar entrando uma infecção por ali. Então se eu não faço a cura do umbigo adequado, eu deixo uma porta de entrada para vírus, bactérias, e aí posso estar tendo o que nesse bezerro? Problemas de diarreia, posso estar tendo problemas de infecção de umbigo, posso estar tendo problemas de infecção nas articulações, que é o popular bezerrinho caroara. Então eu ter um protocolo sanitário adequado, um protocolo de cura de umbigo adequado é extremamente importante. Fazer também a identificação desse bezerro. Então saber quem é a mãe, quem é o pai, porque tudo isso daí vai me ajudar nas tomadas de decisões durante a minha estação de monta e pensando também na próxima estação de monta. Uma estação de monta bem estruturada pode garantir o sucesso reprodutivo do seu rebanho e o seu retorno financeiro. Fique atento a todos os pontos que podem ser decisivos. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação à estação de monta, entre em contato conosco e agende a visita de um de nossos técnicos. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto